Fala pessoal, tudo certo? Naço André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui de Days Gone. E nesse episódio aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer essa missão aqui. Preciso da tua ajuda, Rod, para encontrar o O'Brien. E ele está aqui perto do acampamento onde nós estamos, do Iron Mike. Aqui, e a gente precisa rodar, é uma nova localidade aqui. A gente não foi até aqui, ainda tem a da nossa amiga Lisa, que é a missão também, é aqui perto. Então, vamos ver se a gente faz as duas missões aqui. Então, vamos rodar até lá. A gente está intercalando os nossos gameplays, a nossa série aqui de Days Gone e de Assassin's Creed Odyssey. O Assassin's Creed que eu estou jogando e gostando demais. Espero que vocês também. Vamos lá então. Olha isso. Tem alguma coisa? Tem. Ai caramba. Cadê? Tem mais um aqui. Agora é minha. Quem é que está atirando em mim? Da onde? Dali. Matou? Maravilha. Era um acampamentozinho aqui. Já estou saindo da rota. Mas, pode ter coisas aqui interessantes. Não vou me prender muito não. Vou só pegar aqui. Libertar esse cara ou mulher, sei lá. Socorro! Socorro! Eu preciso de ajuda! Você vai ficar bem. Oh, oh, não é nada seguro aqui na merda. Eu sei onde tem um acampamento. Vou mandar para o Tucker ou lá para o outro? Tá onde? Tá, tá bom. Eu vou. Hot Springs. Mandar sobrevivente para o acampamento de Hot Springs ganha 200 conto. Para Copeland. E para o Iron Mike 1000. Aqui perto eu vou mandar para o Iron Mike. Vai lá. Vai até o Lago Lost. E fala com a Ricky Patel. Ela vai te deixar entrar. Obrigado. Obrigado. Eu acho que eu ia morrer. Legal. Não vou mandar. Não, só continua correndo e fica longe da estrada. Eu não vou mandar lá para o Tucker, né? Porque os caras vão ser escravos lá, velho. Então, não vai ser legal de nenhuma forma. Agora que eu vou botar para a moto. Cair na estrada de novo. Vamos. Ai. Vamos para cá. Bora lá. Vamos. Estamos próximos. Estamos perto. Vamos lá chegar aqui, ó. Está ali. Aí. Beleza, estou aqui. Jesus, não. Não me assusta desse jeito. Descobriu alguma coisa sobre a Sarah, a mulher que eu coloquei no helicóptero? Nada. Nada? Pera, 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 pera. Demora um pouco, ok? Eu arriscando a minha cabeça. Se alguém do QG descobrir... Aqueles caras armados ali... Vocês são todos do mesmo time. O Brian. Isso é só a aparência. Eu não tenho tempo para explicar agora, mas... Agora isso que eu preciso da sua ajuda. Minha ajuda? Olha, pega... É... O gravador de frequência e o sinalizador de GPS. Eu só preciso... Estamos sem tempo, olha... Merda, eu nem sei o seu nome. Deacon, Deacon Santion. Olha só, Deacon Santion. Se você quer que eu ponha o meu na reta para ajudar a achar a Sarah... Então sim, eu preciso que você faça um serviço para mim. O que é que esse cara vai querer que eu faça, velho? Você nem sabe o meu nome? Bom, vai aprender antes da gente terminar, O'Brien. E fica perto do rádio. Ele está aqui o tempo todo, seu filho da puta. Jesus Cristo, como eu não vou esperar? Dá para usar isso aqui? Alô? Você está aí? De como? Sim, eu estou aqui. Então, qual é a sua? O que você quer? Beleza, eu bloqueei esse canal. Ele é seguro. O que você quer? Eu mandei uma série de coordenadas para o seu rádio. Preciso que vá até esses locais e... Por quê? Só me escuta. Tem vários grupos de trabalho da Nero fazendo trabalho de campo. Preciso saber o que eles estão fazendo. Então, por que não pergunta para eles? Não posso. Olha, eu disse que é uma longa história e eu não tenho tempo para isso. Só posso dizer que os caras acima de mim, muito acima de mim, estão executando várias missões de campo, todas separadas umas das outras. Ninguém sabe o que os outros estão fazendo. Então, o mundo acabou e vocês continuam aí como se nada tivesse mudado. Onde? Já te passei as coordenadas. Ok. Jesus, o Brian. Beleza. Eu vou ver o que eu consigo. Só verifique o máximo delas que puder. São zonas de pouso ativas, locais de coleta de amostras. Tá bom, beleza. Entendi. Mas é melhor ter alguma coisa para mim, o Brian. Sim, sim. Eu também recebi. Mas espera aí. Pode até a Zep Nero. Onde? Para lá. Então, bora lá. Vamos cortar o vídeo aí, tá? Cadê? Por quê? Só faz isso. Não deixe ele escapar. Jesus, ok. Beleza? Vamos lá. Acelera. Já ia cortar o vídeo. Uh! Tá rolando, o Brian. Por que eu tô aqui na merda perseguindo helicópteros pra você? O destino deles é exigiloso. Eu não tenho acesso aos arquivos. Então eu não tenho como te dar as coordenadas da zona de pouso deles. Vai ter que segui-los. Jesus, vocês não têm satélites, espiões, essas merdas? Não que eu tenha acesso, não. Não te disse eu. Não tem acesso. Sim, eu ouvi. Não deixa eles escaparem. Eu já ia cortar o vídeo, né? Mas aí entra uma missão dessa aqui. Vamos lá. Não tem o que fazer. Ah, tá mais lento. O Brian, eles estão pousando. Ótimo. Agora eu tenho as coordenadas deles pelo seu rádio. É melhor você se aproximar a pé. A pé! Não esqueça. Eles não podem te ver. E aí? Desce da moto? Preciso dessa área protegida agora. Aguardando. O Brian, tô aqui. O que você quer que eu faça? É, cada uma dessas unidades tem um cientista. Tudo ali. O Will. Guardado em alguns protamontes. Preciso que você chegue perto do pesquisador. O gravador de onda está ajustado para o canal que usamos. Para gravar os dados, ele vai registrar tudo o que eles fizerem. Ok, então você quer que eu me infiltre numa zona de pouso cheia de soldados armados e de armadura que atiram sem aviso só para poder espionar um babaca de óculos de aro grosso? Para o grosso, sério? Eu tenho um doutorado, seu cuzão. É, deve ter um doutorado em dar a bunda. Rapaz, os caras falam muito palavrão, muita coisa. Mas a maioria das pessoas aqui não tem acesso a coisas tipo satélites. Colocam um deles no helicóptero deles. Quase todas as missões de campo indo em paradas não registradas. Quero descobrir aonde eles estão indo. Brian. Não precisa perguntar. Eu já estou verificando se tem uns registros sobre aonde os evacuados foram levados. Desligo. E aí? O que vocês estão aprontando aqui? Você vive reclamando. O que eu tenho que fazer? Chegar ali no helicóptero? É, o que eu tenho que fazer? Agora tem que ir mais para ali. Deixa eu olhar para aquele. Ok. E agora? Dá para ir por aqui. Ok. 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 Entrar é que é o problema. Ok. Ah. Tem aqui ó. Dá para empurrar eu acho. Vamos ver se ela está aqui dentro. mesmo. Procure Elisa. Ah. Caralho. Você tem que estar por aqui. Acho que vou voltar mais tarde. Queimar esses ninhos. Tem nenhum por aqui? Cadê ela? É a lista da Lisa. Eu quero esquecer. Só isso? 70% agora. O que é isso aqui? Visite Búlzer na enfermaria. Volte agampamento. Proteger os fracos. Caçador de emboscadas. Tá. Vamos lá. Vamos lá para o. Copeland. Copeland não né. Para o Búlzer. Vamos ver o que é que ele. Ia dizer para a gente aí. O que é que ele está. Não. Aí não. Tem coisa ali. Chegou alguém aqui? Peguei. Derruba ele da moto. white. Zucata. Ih, rapaz. Chegou gente aqui, hein? Daí. Ó... Vamos ver a treta aqui. Pronto. Vamos ver de longe. Quem sabe a gente pode... Pegar alguém de surpresa. Olha ali. Quem são esses? Ih, rapaz. Aqui, tem ninho por ali. Caralho, recarrega, recarrega. Aí. Muito bem. Cadê o ninho? Aí. Mais uma aqui Tem um ninho ali Bem Bem Ai 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 Eita, tem quatro por aqui Não nem O que eu quero Ai Pode ser atrás de mim agora Toma Ai Pronto Deixa eu ver aqui o mapa Acho que eu não vou Atrar de ninho por aqui agora não Vai voltar lá pro 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 acampamento do Iron Mike Vamos só Voltar ali Para a moto Ok Então quando eu estiver lá no acampamento do Iron Mike Eu volto com vocês No vídeo Acho que eu não vou ter Combustível Será pra voltar pra lá Eu não gastei tanto combustível não Só voltar Ai Só voltar Opa Vamos lá Quando eu chegar lá eu volto com vocês no vídeo Bora nessa Ok Estamos chegando já aqui no acampamento do Iron Mike Bem esquisita essa passagemzinha aí da ponte Fico morrendo de medo de cair Estamos chegando Falar com o Bursor Falar com quem Aí Entrar aqui Não Só chegar mesmo E aí Eu passei pra ver como tá indo esse folgado Como é que você tá Bussman Já cansou de ficar Deitado Aí Busser Você não pode entrar Deacon Vamos Deacon Como é que ele tá Ele precisa descansar Deixa de palhaçada Ed Eu te perguntei Como ele tá Eu tô bem Eu tô legal Nada bem Caramba do que ele precisa então Insuficiente Insuficiente Espera um pouco Você disse que se eu Eu disse Que podíamos tentar Agora só podemos Esperar Esperar Que casa E aí E aí Sim Esquizo Ele vai ficar bem Ele só Precisa de uns dias Vem comigo até o chalé Quero te mostrar uma coisa Eu tenho mais o que fazer Eu tô arriscando o pescoço aqui Pode confiar Você quer ver isso Vamos lá Ver o que A cruz vermelha É Tá me entendendo Remédios Coisas de médico Um cargueiro cheio Talvez tem até uns Antis Sei lá o que Antibióticos É É Umas paradas dessas Vem isso Onde Tá aí Vê se fala mais baixo Vamos conversar lá dentro Bora lá Diz logo que eu vou buscar pro Busa Então Tinha um vagabundo Trabalhando na torre de controle Quando um avião desapareceu do radar Puf Ele sumiu Rapidinho Mais ou menos Aqui Ao sul do Monte Washington Foi o que ele disse Caiu intacto Pouso forçado Ou coisa do tipo O cara ouviu o piloto sangrar Até morrer com a bacia quebrada Depois de pousar Ok Então você não mandou ninguém Atrás disso Não Por que não Porque o velho não deixa Iron Mike Mas que... Ah Entendi Rippers Você aprende rápido Tudo ao oeste da Iron Ridge Aqui Pertence ao Carlos E o seu grupinho de carecas Que querem ser frenéticos Merda Então se você for até lá E for pego Corre pro norte Irmão Senão o tratado do Iron Mike Com a Rest in Peace Vai... Shhh Beleza Entendi Entendi Deixa eu perguntar uma coisa Por que tá me contando isso? Ah, espera aí Primeiro eu não tô te contando nada Lembre-se disso Segundo Você é um vagabundo O que eu vou fazer? Te segui como se eu fosse um pau mandado Te manter longe de encrencas? Beleza Eu tenho muito mais o que fazer Eu saquei Você é um cidadão de bem Não é, Esquizo? Eu só tô tentando sobreviver Como todo mundo Aí Faça o que tiver que fazer No fim das contas É tudo o que temos Sabe como é? Eu sei como é, Esquizo Deixa o rádio ligado Vou fazer contato Beleza Agora você vê 25% Quase alcançando aqui O nível de confiança no Iron Mike Acho que se eu vender algumas coisinhas Aqui no acampamento Onde é que é a saída, cara? Pois é, Esquizo Sempre podemos contar contigo Caralho, e agora? Qualquer coisa melhor do que ficar parado nesse buraco Não posso sair pela janela Se eu vender alguma coisinha aqui Entregar umas recompensas Talvez eu Eu já Aumente aí pro nível 1 Vamos ver aqui Cadê as coisas de moto? Abastecer a moto E tudo mais Mercador Recompensas aqui Vender a pilha toda E aí? É mesmo Disseram que foram Ok, falou Já chuva Pra cá é o quê? Não quero arranjar encrenca hoje Ah, mecânico E aí? Visual Tudo nível 2 aqui Que eu não tenho Vamos abastecer É Muita gasolina Dá pra escolher a pintura aqui Dá um azulzinho aqui, velho Ah, não tenho nível de confiança ainda Caramba Poxa Tudo nível de confiança Ok, pessoal Vou ficar por aqui No próximo vídeo A gente vai lá Em busca desses medicamentos aí pro buzzer Né? Com a dica do esguizo O nome dele Então, por favor Deixa o teu like aí Compartilha nas redes sociais que você tiver Esse vídeo Essa playlist E também O nosso canal Não se esquece de deixar o teu comentário Assinar o canal se não for inscrito E acionar o sininho Pra receber as notificações Dos nossos novos vídeos A gente volta no próximo vídeo Espero que você continue com a gente E até lá Falou Tchau